Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje trago considerações sobre o meu patins brilhante após um ano de uso, então já deixa o like neste vídeo e um comentário, pois eu vou amar responder todos vocês. Vamos lá? Aqui estão os meus patins, que durante um período de mais ou menos 6 meses eu praticamente utilizava ele todos os dias. Após esse período, como voltei aos treinos de patinação artística, alternei o uso entre esse e outro patins. O par que apresentou mais danos foi o esquerdo, principalmente na região da bota. Como vocês podem observar, ficou marcado com dobrinhas e consequentemente a bota ficou mais amolecida. Os ganchos continuaram intactos, mas o patins acabou arranhando durante os treinos, então recomendo que você proteja o seu patins brilhante, com cobre-botas ou elásticos, meia-calças, o que tiver, pois esses arranhões são irreversíveis. Aqui uma breve comparação entre os pares. Veja que o símbolo da Traxart começou a sair, mas eu não me importo muito com isso não. Algo que me deixou triste foi a parte traseira da bota, que apesar de estar firme no salto, apresentou algumas rachaduras superficiais. A base e amortecedores continuaram intactos, mas observe que alguns parafusos oxidaram. Vale considerar que eu moro em região litorânea, onde tem muita maresia vinda da praia. As únicas peças que alterei foram os rolamentos, por isso eles estão de cores diferentes, no vermelho e preto. Por fim, considerações sobre o freio deste patins. Olha, eu gostaria que fossem mais emborrachados, pois são freios que derrapam a depender do piso, principalmente em pisos mais lisos. Então tenham muito cuidado, pois por experiência própria já levei belos tombos. Em geral, os meus patins continuam funcionais, sendo ideais para práticas de diversão e lazer, e treinos leves de patinação. E é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, tenham uma ótima semana, até a próxima e tchau, tchau! 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 Tchau!